Esse bicho é praga, né? Tem aqui, já passei por um monte, tem um correndo ali embaixo Daí tem mais aqui, subindo pra lá É, vocês esperam a época de caça pra vocês verem, viu? Vocês vão virar hambúrguer Ouviu? Ouviram e ficaram com medo Boa tarde, viajantes, aventureiros Estou passando aqui a cidade de Keystone Por algum motivo eu achei que essa cidade de Keystone, que fica perto aqui do Mount Rushmore Fosse grande, mas não tem nada aqui Escola, prefeitura, um hotel Que deve ter mais algum escondido aí Procurando lugar pra trocar óleo, porque já passou umas duas mil milhas da época de passar óleo, né? Puxando o trailer, é sempre bom estar com o motor bem lubrificado aí Sempre respeitem a velocidade, que é 25 milhas por hora Porque os xerifes das cidades pequenas adoram pegar turista Bars, restaurantes Dois, três hotéis aí mais ou menos chique Parece que tá cheio Ah, tem lá atrás também um pouquinho Aí, chegando na Rapid City Por que que chamam a cidade de cidade rápida, eu não sei Vou até perguntar pra algum indivíduo aí se eles sabem Mas o barato vindo até aqui É cheio de parque, parece que a gente tá perto da Disneylandia É parque de réptil, é parque de dinossauro É parque de diversão Mas é um sentimento até engraçado, né? A gente fica viajando, viajando, passando por um monte de cidade pequena, sem estrutura Só com supermercado, uma coisinha pequena Tem gente que entra numa cidade grande Daí já vê Tacobel Já vê um monte de coisa que a gente conhece Daí a gente fica mais Ô, tô de volta na civilização Tô gostando aqui, é preço da gasolina Em Oregon já tá uns R$2,60, R$2,70 Pena que não dá pra ter uns tanques gigantescos Pra encher de gasolina e levar de volta Incomodar o policial Saber onde é que fica o lugar que eu quero ir Legal, né? O policial também não sabe o que a cidade se chama Rapid City Mas eu investiguei E daí falou que é por causa do nome de um... De um creek, de um riachinho que tem aqui na cidade Mas ele não sabe onde é que é Falou que tem um que tem mais lá pro centro, lá Que acho que é o que eu tava falando aqui Mas não tem as direções, vamos ver se a gente acha Então, Rapid City Vamos lá, um pouco de cultura, né? 75 mil habitantes A média é a segunda maior cidade aqui do estado da Dakota do Sul Conhecida como a cidade dos presidentes Não sei se dá pra ver ali Cada esquina parece que tem um dos presidentes Eu não sei se tem todos, né? Mas eu vi várias estátuas aí dos presidentes O que mais? Aqui tem muitos índios Eu tava olhando pra cara do pessoal aí Daí fui ver Tem várias tribos, né? Cheyenne é uma delas Então a cidade foi fundada em 1876 Por dois aventureiros à procura de ouro E foi dada por causa do nome de um spring Que eu falei De um riachinho que tem aí em algum lugar É, a brincadeira da troca de óleo Foi 50 doletas É claro, se você procurar Você vai achar lugares mais baratos Olha como é que funciona o sistema aqui Esse aqui, você pode baixar o aplicativo deles pra pagar Que é mais complicado, né? Vou parar aqui só hoje Ou senão você pode colocar o cartão Ou moedas Então eu vou usar o cartão Em 2011 foi considerada a cidade mais patriota dos Estados Unidos Pela aquela revista que faz mapas da Randy McNally Não sei quais foram os critérios, mas E aqui como eu falei, né? Tem muito índio Por exemplo, esses dois aí Já me pediram Já me pediram pra dar dinheiro Pra bebida Eles bebem muito E esse é um problema que tem os indígenas aqui nos Estados Unidos E no Alasca também, né? Eles bebem muito Então aqui tem Como eu falei, em toda esquina tem a imagem dos presidentes Feita de bronze Esse aqui foi o Quincy Jones Que foi o sexto presidente americano Opa! Eu só tenho dinheiro para o gás, desculpa Já é o segundo que me pede dinheiro para comprar uma bebida Você viu que o cara estava completamente bebendo Isso aqui, presidente desde 1817 a 1825 James Monroe Bacana, né? Por isso que chama a cidade dos presidentes Que bacana como os americanos homenageiam, né? Dão importância à educação Homenageiam os estudantes aqui Esse aqui é da High School Deve ser, né? Rapid City High School A classe de 2021 Ah, que barato Uma galeria com artefatos indígenas aqui E parece a praça que a gente tem em Portland Ter concertos ali, né? Bacana A pena é que está meio frio, né? Mas está valendo sobre a temperatura aqui É engraçado Dizem que tem mais sol do que no Havaí e Flórida Mas obviamente não nessa época, né? Aqui de um lado tem um resort de RV Aqui desse outro lado tem o Jardim dos Reptiles Como é que chama? Os Reptiles Aqui já do outro lado tem o Museu do Dinossauro Aqui é uma área onde é que tem muitos Se você é paleontólogo, você vai adorar essa região Porque aqui se acham muitos ossos de animais pré-históricos E aqui, fábrica de chocolate Ai, tem que ter meu chocolate sem açúcar Vamos lá ver Você já entra, parece que tem uma discoteca Informações para turista E, uau Doce para tudo quanto é gosto, hein? Brincadeira, meu Uau E, né? Sem máscara, com máscara Onde é que entra aqui? Uau Tudo quanto é doce, tudo quanto é tipo Você tem um ice cream de açúcar? É, cinco dólares Uns oito chocolatinhos É, não vale a pena Então vamos embora Nesse horário não tem mais ninguém Mas imagina o desapontamento De alguém que fizer essa viagem Como eu fiz agora só para ver isso E tiver só esse dia para ver Então por enquanto só dá para ver isso Estou numa parada aqui lateral da rua Da avenida Que chega lá E, obviamente, tem um sinalzinho Que não pode voar drone, né? Mas eu nem experimentaria Nem tentaria Mas está lá a cara dos presidentes Eu acho que aqui lá é o... Nem sei Tem o índio ali do lado Então vamos chegar mais perto Lá ver como é que funciona Eu sei que a entrada é dez dólares Para o estacionamento Pois é, pessoal Está aí a cara dos presidentes Dizem que a melhor hora para chegar aqui É de manhã Porque o sol está batendo na cara deles Então dá para ver mais detalhes Agora já está tarde Então o sol vem por trás Então não fica super, super claro Mas dá para ter uma impressão E eu tinha a impressão Que as caras seriam mais nítidas, né? Acho que o pessoal faz muito Photoshop e tal E vai ficar bem nítida Ela parece um pouquinho meio... Pode ser também por causa da claridade, né? Mais definida ali Massa, né? Pois é, pessoal Está aí para vocês Mount Rushmore Cara dos presidentes Um dos lugares mais visitados Nos Estados Unidos Está aqui um dos parques Da Floresta Nacional Que nem o outro que eu fiquei Que tinha eletricidade Esse aqui eu entrei Porque o GPS Não, by the way Não confio no GPS Que nem a mulher lá do campo E falou Não olhe o GPS Siga as nossas direções Porque te manda para os lugares Que eu nem sei onde é que eu estou Por exemplo, aqui Falou para vir para cá Para ir lá para o meu campo E acabou em outro campo Então, tome cuidado Esse aqui é tudo que fala Dry Camping Não tem... Eu estou vendo aqui Não tem torneira Não tem eletricidade Não tem nada Então, com exceção de um Todos ali estão marcados Que estão ocupados Ou reservados E aí ficou muito a critério De vocês, né, viajantes? Porque aqui fica mais ou menos Em média uns 28, 32 dólares Com as taxas Coisa e tal Eu estou pagando 36 Que é um parque particular Que tem Água e eletricidade E também fica próximo Fica mais ou menos Uns 10 milhas Aqui do Mount Rushmore Falando ali Que o filme que se chamava North to the Northwest Foi filmado nessa região aqui Eu não conheço esse filme Eu vou ter que pesquisar Todo mundo dando uma paradinha Rapidinha aqui Mas é bonito as pedras Mas os raios estão caindo Tudo aqui perto Tem que tomar cuidado Bom, está aí então, pessoal A cara dos presidentes Está uma tempestade incrível Aqui está praticamente vazio Ali é uma estrutura Onde pode estacionar Paga 10 dólares Mas acho que o passe Vale por uma semana Como eu estou aqui Mais ou menos No fim do dia Eu só aproveitei Para passar Para prender o caminho Porque estava Muita chuva E daí depois Amanhã ou depois Eu pago direitinho Eu vou lá dentro Passear Fazer as caminhadas Que tem que fazer Ver a história E tudo mais E como eu estava falando O negócio do parking Se você tem um RV grande Como aquele ali Só vai ter algumas áreas Designadas para parar Então vão ser poucos Se estiver muito cheio Daí Problemas, né? E ali é uma estrutura Coberta Pois é Vambora Amanhã a gente volta Vambora